Sabor Intenso Olá, bem-vindos ao Sabor Intenso. Hoje vou fazer queijinhos de amêndoa. Para fazer estes docinhos, vou usar os seguintes ingredientes. 125g de amêndoa moída, 400g de açúcar, 3 ovos, 4 gemas, raspa de 1 limão, 1 colher de sopa de pão ralado, 200ml de água. Num tacho, leve ao lume a água e o açúcar. Mexa e deixe ferver durante 3 minutos. Numa tigela, junte a amêndoa, a raspa de limão e o pão ralado. Misture com a colher de pão. Aos poucos e mexendo sempre, junte a calda do açúcar. E deixe arrefecer um pouco. Quando estiver morno, mexa e junte os ovos um a um, mexendo entre cada adição. Por fim, junte as gemas e misture tudo muito bem. Num tabuleiro de ir ao forno, coloque-o preparado em forminhas untadas com manteiga e polvilhadas com açúcar. Coloque a água fria no fundo do tabuleiro para as queijadinhas cozerem em banho-maria. Leve ao forno pré-aquecido nos 200ºC e deixe cozer durante 12 minutos. Depois de cozidas, desenforme e deixe arrefecer. Espero que gostem desta receita. Bem, Carol.